As histórias de Jesus contadas pelos Espíritos, os ensinamentos de Cristo nos auxiliando a viver melhor. Começa agora o programa Jesus Sempre. Apresentação de Silvia Almeida e Cosme de Olindo. Olá queridos amigos ouvintes e internautas, estamos começando agora mais um programa Jesus Sempre. Hoje iremos analisar o texto Brandos e Pacíficos do livro Quando Voltar à Primavera do Espírito Amélia Rodrigues na psicografia de Divaldo Pereira Franco. Vamos então ao nosso texto de hoje. A azáfama do dia cederá lugar à terna e suave tranquilidade. As atividades fatigantes alongaram-se até as primeiras horas da noite, que se recamara de astros alvinitentes. Os últimos corações atendidos à margem do lago, após a formosa pregação do entardecer, demandaram os seus sítios facultando que eles, a seu turno, volvessem à casa de Simão. Depois do repasto simples, o mestre acercou-se da praia em companhia do apóstolo afeiçoado e, porque o percebesse tristonho, interrogou-o com amabilidade. Que aflição tisna a serenidade da tua face, Simão, encobrindo-a com o véu de singular tristeza. Havia na indagação carinhoso interesse e bondade indisfarçável. Convidado diretamente à conversação renovadora, o velho pescador contestou com expressiva entonação de voz, na qual se destacava a modulação da amargura. Cansaço, Senhor, sinto-me muitas vezes descoroçoado no ministério abraçado. Não fosse por ti, não conseguiu concluir a frase. As lágrimas represadas irromperam, afogando o trabalhador devotado em penosa agonia. E como o silêncio se fizesse espontâneo, ante o oscular da noite que os acalentava em festival de esperança, O companheiro, sentindo-se compreendido e logo passado o volume inicial da emotividade descontrolada, prosseguiu. Não ignoro a própria inferioridade e sei que o teu amor me convocou à boa nova, a fim de que me renovasse para a luz e pudesse crescer na direção do amor de nosso pai. Todavia, deparo-me a cada instante com dificuldades que me dilaceram os sentimentos, inquietando-me a alma. Simão Pedro, o velho pescador de Cafarnaum, era um dos apóstolos mais próximos de Jesus. Ele estava sempre ao lado do mestre, em todos os momentos. Simão Pedro, juntamente com João, evangelista, e Tiago Maior, seu irmão, eram os ditos três mais próximos do mestre. Nesse dia, após o trabalho junto aos mais necessitados, Simão sai a caminhar com Jesus e o mestre percebe um quê de tristeza no semblante do amigo. Simão, então, diz que estava cansado, que estava muito cansado, que conhecia a sua própria inferioridade, a sua pequenez e sabia da necessidade de se renovar para a luz em direção ao pai. No entanto, ele também diz que as inúmeras e constantes dificuldades que enfrentavam estavam dilacerando os seus sentimentos e inquietando a sua alma. Ele não sabia exatamente o que fazer. E parece dizer ao mestre, efetivamente, ele diz que o que o mantinha ainda naquele trabalho era o amor que sentia pelo amado mestre Jesus. Ao iniciarmos as narrativas desse texto, Brandos e Pacíficos, de Amélia Rodrigues, a poetisa do Evangelho nos traz informações a respeito de Simão Pedro, aquele que Jesus chamou de quefas, pedra, aquele que o mestre amado, por muitas vezes, esteve pernoitando no seu lar humilde, onde muitas reuniões foram feitas, onde ele se encontrava com seus apóstolos, ali na casa humilde de Simão. O velho pescador sempre recebeu Jesus com muito carinho, com muito afeto e juntamente com a sua família. E era natural que esse envolvimento entre ambos, ele fosse algo assim muito forte. Quando a poetisa do Evangelho nos traz as informações que Simão Pedro, perguntado por Jesus, responde para o mestre amado que estava cansado, estava realmente exausto dos afazeres, daquilo que ele havia se comprometido com ele. De fato, o trabalho no recebimento, no acolhimento, na consolação de todos aqueles que chegavam para procurar Jesus, era muito intenso. E, sabedor das informações que o coração pairava de todos aqueles que o cercavam, não foi diferente quando Jesus chega para ele e pergunta o que acontecia com o velho pescador de Cafarnaum. É importante que, quando Jesus faz essa pergunta e que Simão responde com sinceridade, a gente fazer uma reflexão no sentido de entender verdadeiramente o que o Mestre Celeste queria nos trazer com as informações que passavam para aqueles seus discípulos direto. Há uma sentença no Evangelho que Jesus afirma que ele é o Filho do Homem e, como tal, é a busca resultante que empreende na luta do aprendizado cristão que todos nós, como cristãos que somos, devemos buscar. Agora, essa busca desse Filho do Homem que Jesus fazia se igualar como todos nós, ele queria que todos nós entendêssemos que nós temos potencialidade e, como tal, nós podemos seguir os seus exemplos de maior relevância nas áreas do bem e do amor. E Jesus exemplifica isso de uma maneira muito concreta para aqueles discípulos, principalmente Simão, o velho pescador. E ali, ele, muito serenamente e, de uma certa forma, muito sincero, responde com o Mestre o que lhe estava, de uma certa forma, entristecendo. Mas, que, apesar de todos os pesares, ele resistia, persistia naquilo que ele havia se comprometido, exatamente por esse amor que ele tinha por o Mestre Galileu. E é exatamente dessa forma que nós iniciamos as nossas reflexões sobre esse texto da nossa poetisa do Evangelho. Continuemos, então, a nossa leitura de hoje. Ante o olhar dúlcido e interrogativo do amigo discreto, Adil, É verdade que devemos perdoar todas as ofensas. No entanto, como suportar a agressividade que nos fere quando pretende admoestar e humilhar quando se promete ajudar? Guardando a paz no coração, redarguia o divino benfeitor. Todavia, revidou o discípulo sensibilizado. Como conservar a paz, estando sitiado pela hipocrisia de uns, pela suspeita pertinaz de outros, sob o olhar severo das pessoas que sabemos em pior situação do que a nossa? Mantendo a brandura no julgamento, respondeu o Senhor. Concordo que a mansuetude é medicamento eficaz, redarguiu Pedro. Não obstante, não seria de esperarmos que os companheiros afeiçoados à luz nova também a exercitassem por sua vez? Quando a dúvida sobre nossas atitudes parte de estranhos, quando a suspeição vem de fora da greia, quando a agressividade nos chega dos inimigos da fé, podemos manter a brandura e a paz íntimas. Entretanto, sofrer as dificuldades apresentadas por aqueles que nos dizem amar, tomando parte do banquete do Evangelho, convém considerarmos ser muito mais difícil e grave cometimento. Vemos aqui que a grande preocupação de Pedro era justamente como lidar com as pessoas mais próximas, com os amigos, sobretudo os companheiros de ideal, que muitas vezes não entendiam e não exercitavam efetivamente o Evangelho. Jesus, no entanto, compreendendo a dor do amigo, diz que ele deve usar sempre de amor. No primeiro momento, responde que ele deve guardar a paz no coração. Depois, ele diz que ele deve manter a brandura no julgamento. Ou seja, em todos os momentos, Jesus recomenda a Pedro o exercício da caridade, mas não aquele tipo de caridade fácil, que é a caridade que distribui valores amoedados, mas a caridade de compreender que nem todos que nos cercam, nem mesmo aqueles que dividem conosco os mesmos ideais, estão no mesmo nível de entendimento que nós. Nós precisamos compreender que cada um está em determinado grau evolutivo. E essa compreensão, essa aceitação, esse comportamento indulgente, é talvez a maior caridade que possamos ter para com nossos semelhantes. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec nos traz, no capítulo 13, que tem o título Não, saiba a vossa mão esquerda o que faz a mão direita. Há uma informação a respeito dos benefícios pagos com a ingratidão. E lá, o codificador nos traz as seguintes informações. Se Deus permite, por vezes, sejais pagos com a ingratidão, é para experimentar a vossa perseverança em praticar o bem. É exatamente isso que Jesus repete para Simão. Muitas vezes, nós precisamos reiterar, de fato, se aquilo que nós queremos fazer como bem, se nós estamos, de fato, imbuídos nisso. E não será, na primeira situação de dificuldade, que nós devemos desistir. E é isso que o amigo Celeste falava para o velho pescador. Para que mantivesse sempre a serenidade e buscasse o bem. Porque um bem que é feito, nos relata ainda, nessa orientação dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, jamais é desperdiçado. E, de fato, é dessa forma que nós temos que entender, persistir sempre. Porque, se nós queremos fazer o bem, não é a diversidade que nós nos encontramos que vai nos fazer desistir dessa situação. Você está ouvindo o programa Jesus Sempre. Hoje, estamos analisando o texto Brandos e Pacíficos do livro Quando Voltar à Primavera, do Espírito Amélia Rodrigues, na psicografia de Divaldo Pereira Franco. Vamos, então, continuar com a leitura de hoje. Percebendo a angústia que se apossara do servo querido, o mestre paciente e judicioso explicou Antes de esperarmos atitudes salutárias do próximo, cabe-nos o dever de oferecê-las. Porque alguém seja enfermo, pertinaz e recalcitrante no erro, impedindo que a luz renovadora do bem o penetre e saia, Não nos podemos permitir o seu contágio danoso. Nem nos é lícito cercear-lhe a oportunidade de buscar a saúde. Certamente, dói-nos mais a impiedade de julgamento que parte do amigo e fere mais a descortesia de quem nos é conhecido. Ignoramos, porém, o seu grau de padecimento interior e a sua situação tormentosa. Nem todos os que nos abraçam fazem-no por amor, bem o sabemos. Aos que, incapazes de amar, duvidam do amor do próximo. Os que, mantendo vida e atitudes dúbias, descreem da retidão alheia. Os que, tropeçando e tombando, descuram de melhorar a estrada para os que vêm atrás. É muito interessante como nesse pequenino trecho que nós acabamos de ver, estão reunidos tantos ensinamentos preciosos do Cristo. Jesus começa por dizer que não devemos esperar atitudes salutares do próximo e que cabe a nós oferecê-las primeiro. Depois, ele diz também que quando o enfermo, ele é pertinaz e recalcitrante no erro, nós não podemos nos deixar envolver pelo contágio da sua enfermidade. Ao mesmo tempo, também, que não devemos impedi-lo de buscar a saúde. Outro ponto muito interessante que Jesus nos diz aqui é que existem pessoas que são incapazes de amar e, por isso mesmo, duvidam do amor do próximo. E também aquelas pessoas que, mesmo tropeçando e caindo com empecilhos na estrada, são incapazes de remover os obstáculos para que aquele que vem depois deles não caia também. Ou seja, não se preocupem de forma alguma com o seu próximo. No entanto, Jesus recomenda a Pedro compreensão. Diz que nós devemos compreender e amar a todas essas pessoas sem exigir que elas sejam melhores ou piores e que devemos conviver com o seu azedume, com a sua malquerença e não devemos, de jeito nenhum, permitir que isso nos torne indiferentes aos nossos deveres de amor e compreensão para com todos. Ainda retornando àquele item do Evangelho segundo o Espiritismo, naquele capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda que faz a mão direita, benefícios pago com a gratidão, com a 8 e 19, nesse item há uma informação que tem extrema relação com o que Jesus está informando a Simão Pedro. Quando a orientação do amigo espiritual, que se diz um guia protetor, começa dizendo exatamente assim, nesses há mais egoísmo do que caridade, visto que fazer o bem apenas para receber demonstrações de reconhecimento é não fazer o bem com desinteresse, e o bem feito desinteressadamente é o único agradável a Deus. Há também orgulho, porquanto os que assim procedem se comprasem na humildade com que o beneficiado lhes vem depor aos pés o testemunho do seu reconhecimento. Aquele que procura na terra recompensa o bem que pratica, não a receberá no céu. Deus, entretanto, terá em apreço aquele que não a busca no mundo. Então ele pede o amigo espiritual, que se chama, denomina guia protetor, para que a gente deva sempre ajudar os mais fracos, independente se nós vamos receber alguma coisa ou não. Porque a caridade, quando ela é feita sem nenhum interesse oculto, esta sim é a verdadeira caridade. Vamos então continuar. Ante a possibilidade de suportá-los, se indicou o pescador com sinceridade, sem correr o perigo de os detestar, não seria melhor que os evitássemos, distanciando-nos deles? Não, Simão, esclareceu Jesus. Deixar o enfermo entregue a si mesmo, será condená-lo à morte. Abandonar o revel significa torná-lo pior. Antes de outra atitude, é necessário que nos pacifiquemos intimamente, a fim de que a brandura se exteriorize do nosso coração em forma de bênção. Na legislação da montanha, foi estabelecido que são bem-aventurados os brandos e pacíficos. A bem-aventurança é o galardão maior. Para consegui-lo, são indispensáveis o sacrifício, a renúncia, a vitória sobre o amor próprio, o triunfo sobre as paixões. Amar os bons é dever de retribuição. Mas servir e amar os que nos menosprezam e de nós duvidam é caridade para eles e felicidade para nós próprios. Quando Jesus recorda para Simão Pedro, que é muito importante o que ele ditou no Sermão das Bem-aventuranças, o Sermão do Mante ou o Sermão da Montanha, vem de encontro ao que está no texto, do título do texto de Amélia, brandos e pacíficos. Ou seja, a terceira bem-aventurança e a sétima. Na terceira bem-aventurança, bem-aventurados os mansos, ou seja, os brandos, porque possuirão a terra, significa que, na realidade, são aqueles que dominam as suas emoções, aqueles que entendem que o outro não pode dar além do que ele tem. É a exemplificação da misericórdia, da indulgência verdadeiramente. E na sétima bem-aventurança, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, nós podemos entender que esses pacificadores são aquelas grandes almas, os grandes espíritos que descem à terra para irragear a sua luz, para que nós possamos seguir os seus passos. E aí nós temos grandes espíritos que estiveram junto à humanidade, trazendo a sua paz, a sua luz, como, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, Chico Xavier e o próprio Jesus. Na realidade, é um grande exemplo esse que Jesus recorda para Simão Pedro. Esse texto, As Bem-aventuranças, significa para todos nós grandes imantações de amor, de fraternidade, de solidariedade e, acima de tudo, de grande compreensão nas informações de Jesus. Por isso, que Gandhi informou que se todos os livros sacros da terra fossem perdidos e restasse apenas o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte ou o Sermão das Bem-aventuranças, nada estaria perdido, porque a humanidade teria exatamente a orientação básica para poder seguir adiante e recomeçar. E é o que nós, verdadeiramente, nós recordamos. E aqui, nós assentimos também, e relembrando ainda o nosso querido Carlos Torres Pastorino, o grande exegeta do Evangelho, ao dizer que todos nós, cristãos que somos, ao pronunciar, ao refletir, ao ler sobre essas informações, deveríamos fazer de joelhos, porque elas representam, na realidade, o grande presente dos céus para toda a humanidade, ou seja, para todos nós. Vamos agora, então, à conclusão do nosso texto de hoje. Como o céu continuasse em cintilações incomparáveis e o canto do mar embalasse a noite em triunfo, o Mestre silenciou como a aspirar as blandícias da natureza. O discípulo, desanuviado e confiante, com os olhos em fulgurações, pensando nos júbilos futuros do Evangelho, repetiu quase no monólogo, recordando o sermão da montanha. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E deixou-se penetrar pela tranquilidade em clima de elevadas reflexões. Pedro finalmente parece ter entendido o significado do maravilhoso sermão da montanha, o conhecido sermão das bem-aventuranças. Ele entende que, não obstante as pessoas difíceis que estejam à nossa volta, nós não podemos nos deixar contaminar por elas. Nós não podemos nos deixar contaminar pelo seu azedume, pelas suas atitudes menos felizes. Nós devemos sempre cultivar dentro de nós a brandura, a paz, a serenidade. Exatamente o que Jesus exemplificou durante todo o seu messianato, e mais especificamente, no terrível dia da crucificação. Diante daquele povilhão enlouquecido e violento, Jesus manteve a mais completa e absoluta serenidade. E também uma enorme compreensão para a ignorância daquelas pessoas, ao elevar o pensamento ao Pai Maior e solicitar que os perdoasse, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. E aproveitamos para lembrar a todos, aqueles que não tiveram oportunidade de ouvir o nosso programa ao vivo, poderão fazê-lo nas reprises que ocorrem aos domingos, às 20 horas e 25 minutos, e também às quartas-feiras, às 17 horas e 30 minutos. Também pelo YouTube e pelo Facebook, na página do programa Jesus Sempre. Para aqueles que desejarem enviar mensagens para o nosso programa, podem utilizar o WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro, que é o 21-9848-67-633. Lembrando-se de colocar no início de sua mensagem para o programa Jesus Sempre. Então, queridos amigos, queridos irmãos, desejamos a todos muita paz e tranquilidade com Jesus. Jesus Sempre. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Jesus Sempre. Jesus Sempre. A Rádio Rio de Janeiro